Quando você me disse que não me queria Eu não sei se entendi Você não sabe o que foi que fez pra mim É difícil ter que aceitar um novo caminho sem poder te encontrar Meu sonho acabou, não vou voltar mais aqui Eu não tenho nada a perder, eu não tenho mais que te ouvir Você já me fez muita dor, me feriu, machucou Sei que já não posso seguir O meu caminho ao lado de ti Agora só me restado de um amor que eu não vou Entregar Mas, não mais Sofro até hoje com ti Por isso não vou te olhar Eu não pude suportar Eu sofri Eu não tenho nada a perder Eu não tenho mais que te ouvir Você já me fez muita dor, me feriu, machucou Sei que já não posso seguir O meu caminho ao lado de ti Agora só me restado de um amor que eu não vou Entregar Mas, não mais Não mais Sofro até hoje por ti Por isso não vou te olhar Eu não pude suportar Eu sofri Eu sofri Entregar Mas, não mais Sofro até hoje por ti Por isso não vou te olhar Eu não pude suportar Eu sofri Por você Por você